Boa noite a todos, muito obrigada pela presença, obrigada a Ion, obrigada a IZIC também pelo convite. Meu nome é Adriana Brodbeck, eu sou fundadora da CWB Contabilidade, é uma empresa de terceirização contábil que é sediada aqui em Curitiba. Nós atendemos empresas de vários segmentos, vários portes, mas, em geral, nosso foco são empresas com algum relacionamento com o exterior, ou que tenham investimento direto, ou investimento indireto, ou ainda trabalhem com importação e exportação. E a gente foi convidado para falar sobre logística contábil. Então, depois da palestra superatrativa do nosso amigo, onde ele falou sobre inovação dos profissionais, sobre transformação, o nosso tema casa um pouquinho com toda essa ideia que ele vem trazer. Por quê? Bom, se a gente parar para falar sobre contabilidade, não sei se alguém aqui é da área contábil ou já teve algum relacionamento com a área, mas a contabilidade é aquela ciência que registra todos os fatos que acontecem dentro de uma empresa. E com vistas a quê? Porque a intenção da contabilidade é dar aos investidores possibilidade de controle e de planejamento. Então, ela vai registrar os fatos e dar os resultados para os acionistas. Mas o que isso tem a ver com a logística, na verdade? Se a gente for analisar o cenário que está exposto aqui, é o cenário que sempre existiu de empresas contábeis e de prestação de serviço contábil como um todo. Então, você tem uma empresa, a empresa comercializa, presta serviços ou faz determinada atividade. Alguém responsável por isso junta toda essa documentação, liga lá para o motoboy, envia para a empresa de contabilidade, o contador faz o registro das operações, emite as guias, folha de pagamento, etc. Liga para o motoboy de novo, devolve a documentação. Então, esse é o cenário que acontece hoje em dia ainda, mas que precisa ser transformado. Ou seja, hoje em dia, todas as médias empresas, e também as pequenas, vamos falar assim, estão sendo impulsionadas a implantarem em seus estabelecimentos sistemas totalmente integrados. O que são esses sistemas integrados chamados de ERPs? A velocidade hoje das negociações e o relacionamento com o exterior que nós temos hoje requer que todos nós possamos dar respostas mais rápidas e exatas para os nossos pares. Ou seja, se você não tiver informações rápidas, integradas em suas mãos, você demora muito para devolver, fazer a devolutiva que você precisa. Então, os sistemas integrados hoje propiciam que as empresas, e vocês que atuam em diversos setores da empresa, possam ter essa possibilidade. E as empresas também continuam separadas por departamentos ou clusters, onde cada responsável por área ou cada atuante nessas áreas vai ter determinada tarefa, e essas tarefas, logicamente, fazem parte de toda a logística operacional da empresa. Ou seja, compras, vendas, departamento de marketing, finanças, a própria contabilidade. Mas ainda, qual é a relação entre uma coisa e outra? Então, voltando ao conceito de contabilidade, a gente falou que ela evidencia se o resultado da empresa foi atingido ou não. A logística é uma parte essencial em todas as empresas, independente do porte da empresa. Então, ela é responsável pela gestão de materiais, responsável pela administração da produção, muitas vezes, pela distribuição e tudo isso. Então, a logística operacional da empresa, a gente pode subdividir ela entre vários departamentos que a empresa atua. Alguns exemplos aqui, compras, vendas, finanças, etc. Mas o que tem a ver, então, afinal, uma coisa com a outra? Se vocês analisarem um departamento especificamente e as suas respectivas tarefas, vou orçar, vou analisar um orçamento e vou efetuar uma compra mediante o melhor orçamento, não tem nada a ver. Agora, a partir do momento em que você analisa o resultado da operação que você fez contabilmente, tem tudo a ver, como isso se linca, na verdade. Para você comprar alguma coisa, dentro de uma empresa de médio, grande porte, mesmo dentro de uma estrutura menos robusta, você precisa ter conhecimento do impacto que vai ter a escolha de um fornecedor errado. Então, você precisa ser servido de alguma informação que te diga, se você comprar de dentro do Estado, nós temos um benefício fiscal que te dá uma vantagem tributária frente a um fornecedor de fora do Estado. Ou, por exemplo, teríamos que comprar de uma empresa do Simples, que, logicamente, teria uma carga tributária mais vantajosa e aí poderia me formar um preço melhor, e não é o que muitas vezes acontece. Então, o contador precisa avaliar tributariamente o item a ser comprado, avaliar as contas dentro de um sistema integrado que vão receber esses valores de compra e aí registrar e transformar isso em números para as análises, planejar o controle do custo médio. Esse item vai ser um item estocado, é um item eventual. Se for estocado, que tipo de controle de estoque a gente vai fazer, que tipo de valorização ele vai ter dentro dos inventários. E contas a pagar, por exemplo, tem que ter também o planejamento de que conta dentro do balanço, eu vou controlar essa minha obrigação, quando eu baixar essa obrigação, como ela vai se dar automaticamente. Ou seja, possui inúmeros relacionamentos. Então, dentro de um departamento de compras, vamos verificar aqui um exemplo que a gente pegou inicialmente. Eu tenho algumas tarefas específicas, que são desenvolver e cadastrar fornecedores, avaliar cotações, definir os modelos de transporte, que o nosso companheiro exemplificou ali agora um pouco também, citando a questão do trem, das rodovias, etc. Garantir o preço acordado, assegurar a continuidade de suprimentos. Isso tudo, por exemplo, faz parte de um departamento de compras, certo? Se a gente for analisar algumas dessas atividades e as suas respectivas consequências contábeis, como que a gente poderia explodir elas? Então, se eu for desenvolver e cadastrar um fornecedor novo, se você buscar o apoio da sua estrutura contábil, interna ou externa, antes da operação, fatalmente, o contador vai te perguntar simples ou normal? É esse o fornecedor que você está procurando? Se ele for do simples, você vai ter X vantagens. Se ele não for, você precisa avaliar outras questões. Está habilitado? Hoje em dia, algumas empresas, as receitas estaduais estão muito rápidas na questão de análise cadastral, e algumas empresas não estão habilitadas a fornecer. Por mais que consigam, às vezes, te fornecer um orçamento, você vai comprar delas e você não vai conseguir a nota fiscal. É dentro do Estado, não é? Buscar e avaliar cotações. Será que a planilha que você utiliza para auxiliar o cálculo do custo final dessa tua compra, ou dentro do sistema, se isso for feito, realmente contempla tudo o que você precisa tirar como crédito de imposto? Será que o custo efetivo que você encontrou para avaliar se o fornecedor é bom ou não está contemplando tudo que realmente a sua empresa tem direito? Então, na questão da definição dos modelos de materiais, parece que não tem nada a ver com a contabilidade, mas um dia, um cliente nosso que possuía benefício de importação aqui pelo Estado do Paraná comprou uma mercadoria da Europa e chamou um frete aéreo e esse frete aéreo veio num super, mega jumbo avião gigantesco. Infelizmente, ele não para aqui no nosso aeroporto de Curitiba, que fica em São José. Então, ele parou em São Paulo e ele teve que trocar de aeronave. E o que aconteceu? Ele pagou ICMS cheio. Então, parece que não tem nada a ver escolher a modalidade de transporte, mas tem. Em relação ainda a outros departamentos, quem de vocês aqui, levante a mão, se vocês, dentro da empresa de vocês, vocês já viram um caminhão parado, carregado, esperando a nota fiscal para sair? Esse é o problema mais comum que existe. Por que isso acontece? Se vocês têm um IRP dentro da empresa, alguém não cadastrou, não liberou o estoque, algo aconteceu, certo? Daí a culpa sempre é do contador, que não fez a parametrização correta, não é? É isso que acontece, gente. Esses gargalos. Na tesouraria, ainda falando de vendas também, uma coisa muito importante. Vocês sabem que quando alguém emite nota, existe um arquivo XML que vai digitalmente para algum lugar? E esse algum lugar, um deles é o Big Brother, que fica avaliando as empresas, e o outro é o teu cliente? Será que o XML que está indo virtualmente para esses destinos contempla exatamente o que está sendo impresso na DANF, que é o documento que acompanha o caminhão? Então, são detalhes e cuidados que vocês precisam conhecer. Tesouraria e finanças. Também a mesma questão. Todos os pagamentos, tudo que eu tenho previsto para pagamento, está refletido no balanço? Alguém checa isso entre contabilidade e tesouraria? Qual é o fluxo que tem que ter de informação e de conversa para que não existam erros? Dentro do IRP, se você conseguir formatar as coisas exatamente de acordo com o fluxo operacional da empresa, ele vai te dar muitos benefícios de informação. Produção e estoque nem se falam. Então, ordem de produção, custos e processos aplicados para você ter o seu produto produzido, o contador precisa ir no chão de fábrica, precisa conhecer as máquinas que são usadas lá, precisa sujar os pés ou as mãos lá na fábrica também para entender, porque é ele quem vai olhar uma ordem de produção e, junto com as pessoas que são técnicas e responsáveis pela área, dizer sim, todos os custos estão contemplados e valorizados de forma correta. A pessoa que está lá na fábrica não sabe que, às vezes, taxa de depreciação está sendo usada para determinada máquina. Então, essa conversa, essa interação precisa existir. Os lançamentos contábeis estão sendo finalizados quando a ordem é finalizada? Então, finalizou uma ordem, mudou o status do estoque, não é mais insumo, agora é produto acabado? Isso está sendo refletido no balanço? E outro problema que nunca acontece, os estoques da contabilidade não fecham com os estoques físicos. Isso só acontece na Alemanha. Não, não, não. Aqui no Brasil não acontece. Bom, isso aqui é muito grave, também acontece em várias empresas. E eu não estou falando daquelas quebras, daquelas diferenças pequenas de estoque que acontecem na contagem. Estou falando de problemas gigantescos por falta de monitoramento das operações que estão sendo realizadas na empresa e por falta de registro disso. Eu gostaria de falar alguns pontos importantes aqui e que ficassem gravados nas suas mentes, porque, quando o meu amigo falou de transformação de profissional, de transformação do Brasil, vamos parar de fornecer commodities e vamos exportar e vender produtos acabados. Vamos produzir e agregar valor aqui. O que acontece hoje, o que está acontecendo hoje com as áreas das empresas é uma transformação. Cada área é responsável por um resultado. Compras, vendas, enfim. Não é só o faturamento que é responsável por fazer entrar dinheiro na empresa. Se a produção não fizer a parte dela bem feita, ela compromete a venda. Se quem comprar não comprar bem, vai comprometer a produção. Então, é um ciclo. Todos nós dependemos uns dos outros dentro da empresa, dentro do ciclo logístico da empresa. E onde a gente se insere nisso? Nessa mudança de entendimento que a gente busca disseminar entre vocês. Ou seja, hoje, o contador, ele precisa estar ao lado de cada um de vocês. em cada um dos momentos em que a empresa opera algo diferente ou muda de cenário ou no dia a dia fazendo monitoramento. Então, chamem o contador para as reuniões de marketing, chamem os contadores para a reunião de logística, porque se a gente tiver o conhecimento de 100% do que está acontecendo ou o que vai acontecer ou o que está na imaginação do empresário acontecer, a gente vai conseguir orientar. E, mais do que tudo, para quem tem estrutura interna também de contabilidade ou que seja terceirizado, provocar essa interação, porque, muitas vezes, realmente a inércia é da própria contabilidade. Então, a mudança e a transformação vai causar que a resposta aconteça. Então, vocês precisam entender que vocês precisam andar aliados a uma informação. E essa informação, cada área, cada área respectiva de conhecimento tem. Então, se vocês têm conhecimento na área de produção, você precisa aliar os conceitos da contabilidade aonde elas se atingem. Certo? Então, por exemplo, Cisco Serve. Cisco Serve é uma declaração que toda empresa tem que fazer quando compra um serviço do exterior ou um intangível. e o prazo é pequeno e a multa é grande. Então, é cada operação. Então, se alguém aqui trabalha num departamento de compras que contrata serviço do exterior, às vezes, paga com cartão corporativo, nem tem documentação direito hábil, tem uma declaração para ser entregue sobre esse serviço contratado. Transfer price. Quem tem empresa com relacionamento no exterior e que compra, vende, tem compartilhamento de custos ou algo semelhante, precisa pelo menos saber que isso aqui existe e para que isso existe. Margens de lucro. Básico para quem trabalha com vendas, porque você precisa entender pelo menos como se chega na margem de lucro para poder ter certeza das ofertas de venda que você está fazendo para os clientes e ter certeza de que aquele resultado realmente vai se concretizar. retenções. Retenções são tributos antecipados que as empresas pagam sobre determinados serviços. Isso aqui é um detalhe que parece pequeno, mas que faz com que muitas empresas joguem dinheiro fora por, às vezes, esquecer da comunicação entre paguei um serviço que tinha retenção, paguei o bruto da nota fiscal e o dinheiro foi para o brejo. Benefícios fiscais, se a sua empresa tem. benefício, conheça quais são e qual é o risco de eu, de repente, fazer alguma operação que fuja disso. Quanto vai custar isso para a empresa perder esse benefício? E a tributação final. A empresa que você trabalha é real, é presumido? Por que eu tenho que estar em um ou em outro regime? Ninguém está pedindo aqui que vocês sejam experts, mas o conhecimento que vocês agregarem às áreas de vocês, com certeza, vai fazer de vocês profissionais muito melhores e muito mais preparados para essa nova etapa que a gente está tentando virar aí no Brasil, essa nova página que a gente está virando no Brasil agora, saindo da crise e tentando se retransformar todo mundo em não só fornecedores de grãos, mas sim de produtos finais. Então, o que a gente procura passar aqui é a sensibilização a todos de que existe relacionamento muito íntimo entre cada uma da área de vocês, cada área de vocês e a contabilidade. Busquem e provoquem isso em suas empresas para que vocês possam ter mais essa interação que, com certeza, havendo essa demanda por parte de vocês, o mercado como um todo da nossa área contábil vai responder também. e aí a gente vai conseguir essa excelência. E, sem falar que todos vocês serão profissionais muito mais completos. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês, sensibilizar a todos da importância e do relacionamento que existe entre as áreas e a gente está à disposição em vários canais. Se alguém tiver algum comentário ou alguma pergunta, fique à disposição. Adriana, muito obrigado. Foi um assunto bastante interessante e eu tenho certeza que nós, que somos profissionais da área de logística e comércio exterior, entendemos que devemos internamente, dentro das empresas, ter uma interação para que tudo funcione bem dentro daquilo que nós queremos. Aplausos 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 Aplausos